E o amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso. Bem-vindo ao canal Vutebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Já dá aquela moral, se inscreva, ative aí o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram, beleza? Bom, galera, deixa eu só começar respondendo a pergunta ou alguns comentários muito elogiosos que nós tivemos no último vídeo. Uma galera perguntou sobre essa camisa aqui. Pô, Dieguinho, onde é que eu compro essa camisa e tal? Então, essa camisa aqui, ela é da linha VG, tá? A linha é própria do Vasco, tá? Tá até o símbolo da VG aqui, não é da capa. Essa camisa você encontra nas lojas gigantes da Colina, tá? A traseira dela é toda preta, né? Tem o bordado em dourado do Vasco. Eu acho muito legal essa gola dela, que é um pouquinho mais grossa. Parece aquelas camisas dos anos 70 ou 80. E ela tem, né, branco, preto e um douradinho em volta do preto aqui. Adoro camisa gola V, ela tem uma golinha V. O escudo é aquele mesmo que foi usado na camisa de 2022, que foi eleita a camisa mais bonita do mundo. Então, ela tem essa curiosidade. A traseira dela é preta, mas a frente inteira dela é branca. Só é preta aqui as mangas, tá? Vocês encontram essa camisa nas lojas gigantes da Colina, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Ela custa R$200 até o tamanho G. Até o tamanho GG, desculpa aí. R$3G pra cima, né? Que são tamanhos maiores e especiais. Aí ela custa R$10 mais caro. Tá R$210, tá bom? Então, tô respondendo aí, porque a maior galera mandou mensagem perguntando no último vídeo. Então, sempre utilize o espaço pra comentários aqui embaixo. Eu costumo dar uma olhadinha. Às vezes terão alguma dúvida de vocês. Ou vira vídeo, ou eu acabo comentando no próximo vídeo aqui, tá bom? Espero ter ajudado aí quem fez essa pergunta. E bom, galera, vamos falar do tema central desse vídeo aqui, que é o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, uma grande preocupação e uma grande grita tá acontecendo no dia de hoje. Mó galera tentando comprar ingresso e não consegue. Inclusive, os sócios. Quem não é sócio, esquece. Tá tentando um jeitinho aí pra conseguir com um amigo que é sócio, que tenha convidado, pra poder tentar comprar o ingresso. Já fica aqui a sugestão. Quer ir aos jogos do Vasco? Seja sócio. O mais importante. Se ainda tá ajudando o clube, e não fica passando esse perrengue aí na hora dos jogos importantes. Cria a cultura de ir aos jogos. Não só querer aparecer no filé mignon. Óbvio que dependendo do teu trabalho, etc., você não consegue ir a todos os jogos. Mas, manter teu plano de sócio ativo. Pra quem pode, a gente sabe que não é tão barato. Migre de categoria. A galera aí que é sócio, três estrela pra baixo, já tem muita dificuldade de comprar ingresso. Jogo grande, então, esquece. E o grande problema disso é o tamanho de São Januário. Não dá. Não dá o Vasco, com o tamanho que a torcida que tem, ter um estádio pra 18, 20 mil lugares. Não dá. O Vasco tá muito atrasado nisso. Perde muito dinheiro de match day e de sócio-forcedor. Mas é muito dinheiro. Mas, enfim. É o que é o estádio novo. Ainda não tá pronto. A obra sequer começou. Então, vamos trabalhar com o problema de hoje. Eu queria falar algumas coisas aqui. Tá passando pra vocês aí na tela. Tirei print de alguns amigos meus, né? Um que trabalha comigo na página Futebolaço Vasco, que é o Léo do Meio de Colina. Tava na fila ali, número 55 mil, coitado. E peguei também um print do Rodrigo Dinamite, filho do nosso maior ídolo Roberto Dinamite, e do JV, grande humorista vascaíno aí, que já esteve lá no Futebolaço Podcast. Os dois, então, na fila de espera, cento e cacetada mil aí. Então, a demanda é muito grande. O site do sócio gigante, sempre que tem uma demanda alta, cai. Entendeu? É complicado. Eu tô gravando aqui agora uma hora da tarde. O site caiu. O Vasco acaba de informar que já voltou. Os ingressos esgotam, com certeza, hoje ainda. E aí, cara, tem um problema chato, que é o seguinte. Vazou um áudio aí no final de semana, antes, inclusive, da abertura da venda de ingressos, de uma mulher, não sei quem é, falando aí, né, da galera que quer comprar ingressos com ela e tal. Provavelmente, ela já faz isso há tempo. Não vou colocar o áudio aqui. É um áudio privado, né? Vazou, tá público, mas eu não vou postar aqui no canal, não. Não é fácil, você acha aí. Inclusive, se quiser dar uma olhadinha no Netvast, você consegue ouvir o áudio lá. E ela alega ali que agora, tu quiser, vai ter que pagar antecipado, tá cobrando 600 reais no ingresso. É surreal. Vamos lembrar que a biometria e o reconhecimento facial com certeza brecou e diminuiu muito o cambismo. E os que ainda se sustentam tiveram que profissionalizar e aprimorar a fraude. Como assim, Diego? Tiveram que fazer sócios gigantes e dentro do sócio gigante colocar a questão dos convidados. O áudio, depois vocês escutam lá, fala que teria meio que um esquema com alguém internamente, se isso procede ou não, a gente não sabe. Eu, inclusive, ia levar essa reclamação pra diretoria, mas acabou que o Lucas Pedrosa já prestou esse serviço antes. Eu vou trazer pra vocês aqui um tweet do Lucas Pedrosa a respeito desse áudio aí. Sobre o áudio vazado, questionei o Vaz sobre a situação e perguntei quais medidas podem ser tomadas. O clube está ciente e vem apurando internamente sobre a veracidade e a autora do áudio. Como não há um ilícito comprovado, mas se um suposto ilícito, o Cruz Maltino prega a cautela, mas entende a gravidade da situação e em breve vai ter uma posição mais concreta. Primeiro, aqui você está caso confirmado. Deve ser verídico, sim. Você consegue provar que tem gente de sacanagem tanto interna como externa nesse esquema de ingresso e essa pessoa tem que ser punida, tanto a de dentro como a de fora. e também traz à tona que o sistema de reconhecimento facial e de biometria ele não breca por completo o problema. E aí eu acho que dá para incrementar para proibir ou dificultar ainda mais o cambismo, que seria brecar para que a pessoa que é sócia e tem direito a convidado, ela já obrigatoriamente tem que deixar cadastrada uma lista de pessoas ali e que sejam ali talvez parentes de primeiro grau, alguma coisa do tipo. Mas ter um breque ali para ele não poder comprar para quem ele quiser e quando ele quiser. Porque isso facilita essa pessoa ou esse cambista mesmo sendo sócio continuar praticando o ato aí do cambismo, tá? Então, se você restringe ali ele já obrigatoriamente tem que deixar cadastrado esse possível convidado. Ah, só pode ser duas, três pessoas e já estar cadastrado. Aí, essa pessoa só pode vender para essas pessoas. Aí você mata ela. Mata ela no sentido figurado aqui, tá? Pelo amor de Deus. Você evita que ela consiga comprar. Ah, tem direito a três convidados. E ela vai lá, compra. É, vai lá e aí fecha com a pessoa. A pessoa paga e ela compra com o CPF daquela pessoa e transfere ali o ingresso. Eu acho que é uma forma. Pô, Diego, aí não é o ideal a pessoa que é sócio ela fica, porra, restringida. De repente, vem um parente meu por lá de outro estado e vem me visitar e eu gostaria que ele fosse ao jogo comigo. Infelizmente, tem um mundo real e um mundo ideal. Qual é a percentual dessas pessoas e dessas idas aos jogos? É pequeno em comparativo ao cambismo, cara. Então, eu tô dando aqui uma sugestão. Não sou formado em direito. Não sei se, inclusive, isso é permitido por lei ou não. Mas eu acho que reduziria ou talvez até extinguiria o problema. Não tá feito o registro. A demanda tá muito grande. O jogo primeiro é de São Paulo pelo brasileiro. Mas a galera mesmo tá com a cabeça no jogo do Atlético Mineiro, que é no sábado. Tá bom? Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vocês passaram por algum problema? Também tava nessa questão aí da tentativa da compra do ingresso. Alguém conseguiu garantir o ingresso? Também deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveitando que eu falei é do jogo Vasco e Galo. Tem Vasco e São Paulo. A seleção brasileira joga agora aí com o Peru. Então, você que gosta de apostas, vai na Betfair, tá? A Betfair é patrocinadora máster do Vascão da Gama. E ela tem vários benefícios. Transferências através de Pix. Ao se cadastrar, você tem o dinheiro de participar de 10 superpreços e 10 supercotações. Você tem até 600 reais aí de bônus pra poder fazer. São 15 reais disponíveis durante os 40 primeiros dias no seu canal. Mas tem muito benefício. Vai fazer a tua presença semana. Corre lá na Betfair. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos. Tá bom? Aposte com responsabilidade. Isso aí não é renda extra, tá? É um entretenimento. Você pode ganhar. Estuda direitinho ali. Mas há sim a possibilidade de você perder. Então, seja responsável e faça aquela aposta pra se divertir apenas. Beleza? Pode ganhar uma graninha legal, mas pode perder também. Betfair, parceira do canal futebolaço. Beleza? Bom, galera. Vamos agora falar dos dois temas agora de forma direta. O jogo do São Paulo e o jogo do Atlético Mineiro. E o nosso técnico, Rafael Paiva, tem alguns problemas pra resolver aí para esses dois jogos. Que é estancar uma má fase. O Vasco não vence a seis jogos. Quatro pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. O Vasco tá tentando achar, falei isso no vídeo anterior, os seus novos pontas titulares, já que o David tá fora da temporada e o Adson praticamente. Tem uma remota possibilidade dele voltar ainda no mês de novembro. Tem muita coisa pro pai vai resolver. Exemplo. E aí? Vai com o time reserva contra o São Paulo? Vai com o time titular contra o São Paulo? E aí? Vai com o titular machuca, lesiona alguém? Aí também ele joga contra o São Paulo? A galera vai ficar sem jogar um tempão? Não vai atrapalhar o ritmo de jogo? São questionamentos e são dúvidas. E quem vai responder isso pra gente é o Rafael Paiva, tá? Eu vou deixar com vocês ele falando sobre a tentativa de achar esse time ideal após a lesão do David e do Adson. Vai falar também da oscilação da equipe, problemas aí no calendário, a tentativa de oportunizar jogadores jovens. E tem uma frase dele aí que não sei se gerou algum incômodo interno que o torcedor leva de boa. Mas essas frases às vezes mexem com o brilho do jogador. Ele falou que gostaria de ter mais jogadores no nível do Paia e do Coutinho, mas não tem. Não sei como é que os jogadores receberam internamente essas palavras do Paiva. E um jogador que aparece com a possibilidade de ganhar uma oportunidade no time nas pontas é o Maxime. E aí o Paiva vai falar da partida que ele fez contra o Juventude. Então com vocês o nosso técnico falando desses temas que eu trouxe para vocês. Confere aí. A gente está tentando buscar a melhor forma de juntar o nosso quebra-cabeça ali. A gente está tentando muita coisa, a gente está rodando o nosso elenco, a gente sofreu com jogadores importantes que não estão mais, principalmente Adson e David, tinha encaixado muito bem a equipe com eles. A gente está buscando o próximo encaixe agora. E a gente tem que fazer isso no meio de jogos importantes, numa semifinal de Copa do Brasil e a gente está tentando, a gente está buscando, a gente está tentando buscar a melhor forma e a gente está brigando para tentar o nosso melhor jogo. É isso que nos incomoda bastante, é tentar encontrar logo a nossa melhor forma de jogar, os melhores jogadores que se conectem dentro de campo e a gente está tentando buscar e a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir encontrar. A respeito do calendário, acho que a maioria das equipes oscila muito. A gente tem um plantel ali que a gente busca, o que a gente tem, é desenvolver os meninos da base, em alguns momentos eles entram muito bem, em outros momentos eles sentem um pouco mais esse tipo de jogo e eu sempre falo que é um processo, a gente tem que ter paciência com o processo do Vasco, a gente tem colocado muitos atletas jovens para jogar, é a equipe que mais tem jovens atletas jogando, então acho esse um dado considerável. Acho que a gente quer entrar e ganhar todos os jogos e estar atropelando todo mundo, mas é muito difícil, eu acho que a gente poderia estar sofrendo muito mais, às vezes alguns torcedores sabem que a gente poderia estar sofrendo lá para baixo, a gente não está, então a gente tem que ter consciência que esse é o processo, que a gente está evoluindo muitos jogadores jovens, a gente gostaria de ter mais jogadores do nível do Coutinho para jogar, do Paê, a gente não tem, então a gente tem que dar conta com o que a gente tem aqui, a gente está tentando buscar a melhor maneira de encontrar a nossa forma de jogar, de vencer mais jogos, de conseguir ser soberano em todos os jogos, mas é um processo difícil, a gente tem que ter paciência, a gente está tentando buscar. O Max é um jogador que flutua para dentro, ele começa aberto, mas é um jogador que começa de fora, vem para dentro, é um jogador que tem uma boa relação com a bola, controla bem, acho que o que ele tem sofrido é a intensidade do jogo aqui no Brasil, principalmente da pressão alta, na Europa geralmente você tem um jogo mais posicional, um jogo que dá tempo de pensar um pouco mais, principalmente na primeira fase de construção, e aqui no Brasil as equipes estão marcando alto, individual, e ele está sofrendo um pouco mais, mas de novo, acho que ele está se adaptando, está entendendo, a gente precisa dar esse volume de jogo para a gente entender também o que ele pode entregar para a gente ali, e eu acho que ele fez um jogo que ele tentou buscar, a bola, ele tentou construir, sofreu nos embates físicos de um para um ali, sofreu muita trombada, algumas ele esperava falta e aqui não é falta, então é nesse sentido que eu acho que ele está se adaptando, mas é uma característica de jogador interessante, que é importante a gente ter no elenco, importante se a gente conseguir controlar um pouco mais o jogo, tenho certeza que ele vai ter mais volume de jogo aí. A gente teve um setembro fora de casa, a gente não jogava aqui desde agosto, se eu não me engano, e isso é muito difícil, a gente jogou um mês fora, jogos pesados, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, foram jogos muito pesados, a gente até pontuou que a gente conseguiu competir contra todo mundo, mas não conseguimos três pontos, que é importantíssimo, e a gente queria muito esses três pontos aqui em casa, não tem muito o que fazer, a gente tem que buscar os três pontos, a gente tem que buscar pontuar mais, principalmente com as vitórias, acho que agora com essa pausa pelo menos a gente consegue ter todo mundo 100%, e essa fase final de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a gente sabe que vai ser dificílima, para todo mundo, não é só para o Vasco, não, acho que vai ser difícil para todo mundo, todo mundo tem que provar alguma coisa, e da nossa parte a gente tem que pontuar para brigar lá em cima, para fugir dessa situação incômoda da parte de baixo da tabela, que a gente não estava há muito tempo, a gente ainda não está, mas a gente começa a ver as equipes de baixo pontuando um pouco mais, a gente tem que ganhar, tem que vencer, e tem que ver logo o que a gente precisa melhorar como equipe, para a gente buscar as vitórias de novo, não tem muito o que fazer. A gente tem que estudar, realmente vai ficar um jogo próximo do outro, a gente sabe que vai ser difícil, mas de novo, é difícil colocar prioridade, porque a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro também, então a gente vai pensar com muito carinho na melhor estratégia, para a gente, a gente tem que ganhar os dois jogos, a gente tem total consciência disso, independente de quem vai entrar, se a gente vai repetir a equipe do São Paulo contra o Atlético, acho que jogo a jogo, cada jogo vai dizer muita coisa para a gente, mas o que a gente tem clareza é que tem que ganhar os dois jogos, isso é o mais importante para a gente. Bom galera, é isso, assim nós vamos encerrando a nossa primeira edição, logo mais eu volto com a segunda, hoje, ou seis ou oito horas da noite, a princípio às oito, mas a gente está tentando ver se consegue puxar o horário para as seis, fique ligado no Futebolazos Podcast, a gente vai estar recebendo o Enzo Grisalho, grande vascaíno lá do Charla Podcast, inclusive, mandar um beijão para a galera do Charla, estive lá no programa sábado, foi irado, representando o Vasco da Gama e o Enzo, que é um dos integrantes ali do grupo, do Charla Podcast, a vascaíno, a gente vai estar recebendo hoje lá para contar a história dele, ele que é jornalista formado e claro, falar dessa semana decisiva do Vasco e ouvir os pitacos dele como torcedor do que ele está achando aí do Vasco em linhas gerais, beleza? Então é isso, um, dois, três, futebolazos, tamo junto família a qualquer momento que volta mais que estamos juntos, valeu, fui!